Record também na tradicional Copa Troller, que aconteceu em Pouso Alegre, Minas Gerais. O Bahia Motor estava lá, competindo. Confira! E aí, galera? O programa Bahia Motor está em Pouso Alegre, é no sul de Minas. Está um frio! Aqui agora, 15 graus, só que é pouco esquenta. Nós estamos aqui na terceira etapa da Copa Troller. É a primeira vez que a Troller veio para aqui, para essa cidade. Agora, bateu o recorde de inscritos. Olha, galera, a galera está animatíssima. Vai ser uma prova de mais ou menos 150 quilômetros, nas categorias Master, Graduado, Turismo e Expedition. Expedition nós estaremos com esse carro aqui, é o programa Bahia Motor, tá? Eu e a Isis. Isis é do off-road, aqui de São Paulo. Então, nós vamos competir, vamos brincar, vamos nos divertir. E você vai acompanhar no programa Bahia Motor, todas essas novidades aqui da Copa Troller, no sul de Minas. Daqui a pouco que a gente volta, e te mostra mais novidades, porque está fazendo muito frio! Fui! Isso mesmo! Pela primeira vez, a Copa Troller foi realizada na cidade mineira de Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais. A competição bateu o recorde da temporada, com 115 carros inscritos, sendo todos utilitários Troller T4. A competição chegou à sua terceira etapa, e como era previsto, o tempo estava muito seco e frio, com o dia da prova começando com temperaturas abaixo de 10 graus. Levar uma etapa da Copa Troller para o sul de Minas foi um acerto para os organizadores, uma vez que a cidade de Pouso Alegre ficou bastante movimentada, com os competidores que vieram de diversos estados, especialmente de São Paulo. O diretor da Copa Troller, Rogério Almeida, não poupou esforços para encontrar belas paisagens para incluir no roteiro de 150 quilômetros, que tinha níveis de dificuldade diferentes para cada categoria. Os competidores passaram por regiões de montanha e fazendas de café em Pouso Alegre, Cachoeira Paulista e Santa Rita do Sapucaí, durante cerca de 5 horas nas categorias mais experientes e 4 na categoria Expedition, a que o programa Bahia Motor participou. No meio da trilha, um tempo para um breve relaxamento e ver se estava tudo certo com o carro e com a planilha da prova. Temos 1 hora e 31 minutos de prova aqui na Copa Troller, em Pouso Alegre. Demos uma paradinha porque ninguém é de ferro para esticar as pernas um pouquinho. Eu estou pilotando e a Isis está navegando e o Michel está de Zequinha. Então a galera está aqui curtindo ainda uma paradinha estratégica, vou mostrar para vocês aqui. Beleza galera, chegando, chegando para descansar um pouquinho, os carros bem estacionados, o estacionado errado é o meu. Beleza? Mas olha, a prova está linda, maravilhosa, trilha gostosíssima, tudo feito pelo nosso querido Rogério Almeida. O Rally também teve duas modalidades de passeio, a Calango com obstáculos moderados para famílias iniciantes e a Carcará, para quem preferiu desafios off-road mais radicais. Ao final da aventura, o saldo foi positivo para a dupla formada pelo programa Bahia Motor e o planeta off-road com Selma Moraes e Isis Moretti, tendo o Michael Douglas como Zequinha. É isso aí galera, acabou a brincadeira. Final da terceira etapa da Copa Trolley, aqui em Peus Alegres, sul de Minas Gerais. Agora eu estava ao lado da jornalista, minha amiga Frizes Moretti, Moretti. E olha, eu pilotei, claro, vocês sabem que eu adoro pilotar, mas a Isis navegou para lá que legal. Está sendo gentil, está sendo gentil a Selminha, ela mudou muito bem, super concentrada, focada em obedecer as médias de velocidade. Essa dupla vai longe. Eu acho que a Trolley devia investir nessa dupla feminina, entendeu? A gente perdeu pouco ponto, a gente perdeu 8.369 pontos. Só, só, não tem mais. Perdeu só isso. Porque nós estávamos com o Zequinha Maravilha. O Zequinha, que é a pessoa que nos filma, o Michael, né, ele tem uma super força. Olha, hoje em dia. Mas a festa do pódium foi completa para as duplas que garantiram seus troféus da etapa e que continuam lutando pelos títulos da temporada. Veja aí quais foram os vencedores. Categoria Master, Gustavo Schmidt em primeiro com Thiago Pozo. Segundo, José Carlos Silva e Jonathan Ardigo. Terceiro, Otávio Marreco e Vanderlei Ritt. Na categoria Graduado, em primeiro, Geolaine Pinto e Thiago Vilaça. Em segundo, Vivaldi Jonas e Admar Diego. E em terceiro, Marcos Giannone e Davi Talfique. Na turismo, em primeiro, Márcio Ferreira e César Augusto. Em segundo, Ricardo Rubio e Daniela Lopes. Em terceiro, Eduardo Pereira e Maria Beatriz. Na Expedition, em primeiro lugar, ficou a dupla formada por Milton Jorge e Maristela Azen. Em segundo, Vitor Palma e Thais Abelotto. E em terceiro, Daniel Gomes e Gustavo Costa. A equipe do Bahia Motor ficou em 14º lugar de um total de 30 duplas. Vitor Palma e Thais Abelotto